É tão difícil de entender Esse amor que eu sinto por você Vai me possuindo aos poucos E eu, quase louco, me entrego pra você Lá no céu os anjos dizem amém Pra esse amor entre você e eu Eu chego a me assustar Mas sou capaz de amar Bem mais do que você Consegue najeitar Você vai ficar Com medo de amar você Você demais Eu penso muito no que vou dizer Palavras belas feitas pra você Não uso mais frases vazias Eu sei bem o que eu sinto É amor por você Lá no céu os anjos dizem amém Pra esse amor entre você e eu Eu chego a me assustar Mas sou capaz de amar Bem mais do que você Consegue najeitar Você vai ficar Com medo de eu amar você Você vai ficar Com medo de eu amar você Você vai ficar Demais 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 Demais